Música Pinta-me aos seus sonhos Escreve a dor do meu peito Ao mostelho e aos molhos Só para o teu passado jeito Ao mostelho e aos molhos Só para o teu passado jeito Pinta-me aos seus olhos Escreve a dor do meu peito Pinta-me aos seus olhos Escreve a dor do meu peito Música Pinta-me aos seus sonhos Caminhar para andar e dar Nunca mais se chegou em Porto Se la for por este andar Nunca mais se chegou em Porto Se la for por este andar Pinta-me aos seus olhos Caminhar para andar e dar Música Tinta-me aos seus sonhos Escreve a dor do meu peito Amor estranho e aos mãos Só para o teu reflete jeito Amor estranho e aos mãos Só para o teu reflete jeito Viva a merda dos teus olhos Criador o meu peito Viva a merda dos teus olhos Criador o meu peito Viva a merda dos teus olhos